Boa tarde, tudo bem? Aqui o Willi, vamos para a Grécia e partir daqui do aeroporto de Milão. Vamos lá. Boa tarde, vamos lá. Boa tarde, já chegamos aqui em Corfu e aqui é o sair do aeroporto, a gente está aqui no terminal de ônibus. Daqui a gente vai para a cidadezinha que a gente vai morar, fica lá no norte da ilha, chama Cidale. Daqui um pouco a gente vai embarcar o ônibus. Boa noite, finalmente pegar o ônibus, depois o ônibus, chegamos a Cidale, uma pequena cidade praiana no norte da Corfu. Olha, quase meia noite, ainda cheio de pessoas, olha o barulho. O karaokê e o restaurante tudo cheio de gente. Finalmente chegamos no hotel, aí a gente peguei comida rapidinho, né? Suraki, que é a comida mais rápida e gostosa da Grécia toda, né? É isso. E a felicidade. Bom dia. Bom dia, estamos aqui no tipo um resort pousado, né? Olha, muito lindo. De manhã já estou com piscina, mas vamos tentar ir para uma praia perto daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para a praia, pô, que é o demônio. Olha, nosso 4 ciclos parou aqui, deu meia hora para mais ou menos, passando toda a montanha, chegando aqui, muito quente. Meio dia, quase 40 graus e finalmente estamos em Porto Imoni e vamos para a praia agora. Olha, aqui perto de Porto Imoni, o pequenininho vilarejo, né? Muito lindo, muito grega. E todas as ruas, muito lindo. Aqui cada esquina, né? Todo esse estilo. Antigo e lindo. Muita flor e colorido, né? As casas. Olha as ruas em Afionas, perto de Porto Imoni. É muito bonita. Aqui chegando o Milante, ó, de vista de Porto Imoni. A bandeira de Grécia, né? Em frente. É o mar, né? Descida vai levar mais ou menos 20 minutos. Daqui a gente vai descer para a praia. Olha essa. Tem que vender sapato, tem que reflutar, não pode ir de chinelo. Tem, ó, paludo de cigarra e bastante verde aqui. Em frente é mar. Olha aqui, ó, outro lugar de velho vista, de praia. É muito bonito. Olha, tem outro lugar da fazer o mar. Por coisa, ó. Tem um gatinho assim. Chegamos aqui, Porto Imoni. Famoso, duas baías, né? Olha a cor da água. Muito bonito. Impressionante, né? Não acreditamos que a gente está aqui em Porto Imoni. Olha duas praias. Muito lindo. Paraíso, né? Só que é calor. Fazer um mais perto. Finalmente desci e chegamos. É uma das duas baías, né? Em Porto Imoni. Muito bonito. Mesmo tanta pessoa, né? Olha o mar aqui, ó. Cristalina. É muito bonito a água. A primeira praia desse verão aqui em Grécia. Muito bonita. Refrescante a água, né? Depois, suando tanto. Saímos. Tivemos uma praia aqui. A gente agora vai para outro lado, né? Outra baía. É assim. Estão chegando a essa ali, ó. Parece menor que a outra, né? E tem muito mais gente. Praia 2. A gente fica nessa pedra, né? Daí dá para ver esse lado da praia. Porto Imoni 2. Olha, a pessoa vai pular. Isso é perigoso, né? O pulo. Cara. Saímos agora desse paraíso. Vamos subir. Finalmente chegando de cima. Conseguimos hidratar, pegar uma coisa, comer e beber. Olha, muito vermelho. Eu também. Mas com a vista, ó. Muito lindo. Por favor, bebemos. Bom dia, dia 2. Hoje não vamos para um lugar longe. Só vai passear no Cidale, onde a gente fica perto, né? Tem várias praias aqui. E vamos aproveitar o dia. Bom, já estamos chegando, né? Atravessando as ruas de fazenda, né? Aqui já começa o ponhalho, né? Do Cidale. E a gente vai atravessar o centro também. Para outro lado, chama Canal da Amor. Onde tem rochas diferentes. E subindo um pontinho, tem um rio, ó. Indo para a praia. E tem bastante peixe, ó, cardum. Dá para ver direito, mas tem bastante aqui. E esse lado já é a praia principal, né? Onde tem uns quase 35 graus. Já tem muita pessoa na água. Praia Cidale é aqui. A gente está no Bela Mar, né? Aqui eu vou voltando ao centro de Cidale, né? Tem restaurante desde aqui, como o primeiro dia cheguei. Agora é de dia. Chegando aqui, agora já está pertinho das praias. A gente vai para o Canal da Amor, que fica pertinho daqui, né? Aqui chegou o Canal da Amor. É um canal mesmo. Muito bonito. Parece piscina. Fora a água. Fora a água. E as valesias. Do outro lado, também um pouquinho montanha e o banho. Chegamos finalmente aqui, o Canal da Amor e a vista panorâmica das valesias, né? Muito bonito. Olha o seguinte. Muito louco. Mas a água é muito bonita, né? E tem as pessoas sentadas aqui também, natural, né? Um escado. Esse é o Canal 1. Eles vêm sentar aqui. Aí o outro lado tem outro canal que é longo, né? Que é principal. É um lugar maravilhoso. Agora nós descemos o Canal da Amor, né? Dois canais mesmo, feitos de rochas e água. É bem gostoso. A gente está ali. É o Canal da Amor. O Canal da Amor. Agora chegando a outra praia, Apo Tripiti. Que fica uns 5 ou 8 minutos andando no Canal da Amor, né? Aqui está. E também tem as valesias, mas é bem maior que a outra, o Canal da Amor. E também tem as valesias de migrinha também no fundo, né? É bonito. Para comer, é... Claro, tem que pegar aquele molho grega, né? Com pão. Alguma bebida, limonada. E a... E uma cerveja daqui. Por full. Agora pegamos comida típica daqui. É um saca. É uma coisa... Parece lasanha dentro aqui, que é... Carne moída, né? E esse aqui é só frito. Que é carne também. De panela. Muito gostoso. A gente vem aqui, tem um barzinho. E falam que pode usar a piscina vontade. É o primeiro lugar que... E que pode pegar bebida e... Entrar na piscina de graça. Muito bom. Bom dia. Terceiro dia. Vamos sair de Cidade. E voltamos para o centro de ônibus. Até lá. Chegamos aqui... Chegamos aqui... Centro histórico de Corfu. Olha, cheio de gente, ó. Muito calor. O centro de Corfu. Muito mais alimentado. O pessoal está sentado lá. Comendo, né? Essas avenidas... Bem gregas, né? Entrando mais à frente, né? Antigamente, Corfu foi colonizado muito tempo. Com pessoas de Venecia, né? Então, é... Parecido com a Itália. Um pouquinho. Tem a loja de vende-souvenir, né? Aqui. Roupas. Canga também. Um prédio antigo. Aqui, tudo desse tipo de... Casas antigas. Esperando a meio-dia, né? Muita pessoa. Lá em frente, já é... Uma igreja principal. Aqui tem um prazo principal, aqui. Finalmente. Não tem tanta gente aqui. Essa é uma igreja que a gente passou. Aqui é uma igreja principal. E aqui é uma torre dele, né? Ela meia bonita. De Corfu. Aqui, já perto do porto, né? Tem muito restaurante aqui. Nesse caso. Ela é muita da Itália, né? Último dia, pegamos o peixe. E a... Vieira. Cheers! Aqui, ó... Tem esses... Velhos. Bonitos, né? E frente já é um parque. É o segundo maior parque da Europa. Esse é um parque. Só que hoje tá muito quente. Se não for, ia ser mais gostoso. Pagamos, agora entramos do... Fortaleza, né? Que é construído pela... Época de... Veneza, né? Veneza que... Colonizou aqui. E tem dois lados. Lá em frente também é o mar, né? Você consegue ver a fortificação. E tudo. Vista perto de Fortaleza. Parece que você consegue ver a Albânia, né? E todas as montanhas. Muito perto. Aqui é o lado do Fortaleza. E esse aqui tem um... Igreja Grega Antiga, né? Aqui em frente já é... O Porto e Mar, né? Já é o Porto. E esse aqui dá pra ver um pouco de fogo, ó. Porque essa época de verão, que não chove. Às vezes tem fogo. Aqui é uma torre de... Fortaleza. Não é nada. Agora é hora de sucão, ó. Deixa calorzão pegar um suco... Fresco, né? Suquinho. Chegamos no aeroporto de Corfu. E encerramos a nossa viagem em Grécia agora. Só que o voo tá atrasado, mas... Mesmo assim, a gente aproveitei. Lutamos bastante. Espero que você goste desse episódio de nossa viagem em Corfu. Até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.